Essa é a objetiva Sigma 35mm 1.4DG para sensor full frame. Ela é da série ARTE para combinar com os seus trabalhos criativos. A resposta é automática nessa série ARTE. Controle de foco automático, manual e o bocal para EF CANON. E vamos testá-la. E a Sigma 35mm 1.4DG você encontra na Sigma.